Olá, estudantes do quarto ano, pais, famílias e responsáveis, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo, vamos para mais uma aula de Educação Física, professora André? Vamos lá. E para iniciarmos a nossa aula, como de costume, né, que vocês já sabem, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da nossa aula. Então, anotem lá. Disciplina. Educação Física. Turma. Quarto ano. Tema. Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, Punho Ball. Aula. Aula de número 36. E não esquece. De colocar a data de hoje. Muito bem, professora Carol. Então, vamos repetir para vocês poderem anotar. Disciplina. Educação Física. Turma. Quarto ano. Tema. Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, Punho Ball. Aula. 36. E não esquece de colocar. A data de hoje. Isso, muito bem. Então, após vocês anotarem as informações importantes, a gente vai passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Então, quais os materiais que a gente vai utilizar, professor André? Bola de plástico e bacia. Isso mesmo. Então, a gente vai dar um tempinho aí para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com a nossa aula de hoje. Bom, então, para a gente dar início na nossa aula de hoje de Punho Ball. A gente vai convidar vocês para assistirem um vídeo de alguns jogos oficiais de Punho Ball, né, professor André? Isso mesmo. Para vocês já irem se familiarizando aí com o Punho Ball. Isso mesmo. Então, segue lá o vídeo para vocês acompanharem o jogo de Punho Ball. Gente, exatamente. Exatamente. Tá bom. Bola, bola. Cinto. Um. Mais um. Um. Vamos lá. 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 começar a fazer em movimento esse exercício vamos nos movimentando para frente para trás deixa a bola que tá uma vez e faz a rebatida apenas com o braço direito a mão fechada e batendo a bola no punho opa se a gente quisesse que fosse para bater uma bola na outra não ia dar certo isso mesmo agora vamos tentar fazer com o braço esquerdo professor André vamos lá então faz com o braço esquerdo agora então deixa aqui cá e rebate agora professor André vamos bater essa bola no antebraço que nem a gente fez lá na aula passada né que a gente trabalhou sem deixar aqui cá ainda bola agora a gente vai deixar ela ficar no intervalo de cada rebatida mas batendo no antebraço em vez de bater no punho tá bom com o braço direito vamos lá vamos começar com o braço direito opa fugiu descendo a minha bola eu passei na tua frente ainda né mas aqui no nosso grande espaço né professor André acontece não tem como ser diferente né não o que que você achou mais fácil para o senhor André bater no punho ou bater no antebraço a senhora Carol eu achei mais fácil bater no punho é verdade eu também para ser mais fácil parece que direciona melhor a bola né aquilo que você falou até na aula passada né mas tem mais controle né da bola e mais direcionamento mas como a bola oficialmente no punho bom ela pode bater no punho no antebraço e até no braço então a gente tem que trabalhar essa questão de bater no antebraço também né isso exatamente agora vocês terem essa essa experiência aí né de como é né antebraço agora vamos fazer no antebraço esquerdo vamos lá então batendo no antebraço esquerdo e deixando que cara uma vez viu viu as bolas se bateram de novo então vocês vejam esse é uma questão só para vocês entenderem como que é mesmo o movimento do punho bom agora vamos utilizar para o professor André a bacia que a gente pediu para eles providenciais então a gente vai colocar essa nossa bacia aqui ó e a nossa intenção acho que a gente pode colocar a bacia assim meio que na diagonal né mas distância mais espaço aqui para a gente poder jogar a bola então a gente pode qual é o exercício qual é a intenção da atividade então é a gente tentar é dar jogar e controlando a bola no caso agora a gente vai utilizar a mão dominante então no nosso caso a mão direita né professor André então a gente vai controlando a bola controlando a bola até chegar perto da bacia aí deixa dar um kick e tenta acertar a bola na bacia professor André eu errei detalhe a gente vai só acertar a bola dentro da bacia porque como a bola de plástico e a bacia é mais baixa dificilmente ela vai ficar dentro da bacia então só de acertar a bola dentro da bacia já está valendo isso mesmo eu saí de cena para buscar minha bola professor André enquanto você estava explicando aí então a gente vai tentar ir controlando a bola né com o puio ou antebraço a forma que vocês acharem mais fácil chegou lá deixa aqui cá uma vez e tenta acertar na bacia então vou tentar uma vez professora Carol eu vou controlando deixa o kickar e tenta acertar na bacia quase para a bola da bacia e a nossa bola vai sempre sair de cena né professor André vai sempre sair de cena a gente vai buscar porque lá depois depois da bacia a gente sai de cena mas a gente busca a bola e volta não fique preocupado a gente volta tá então ela sai mas nós voltamos então eu vou tentar mais uma vez ó vou controlando deixando deixa aqui cá e nem acertou na bacia vou lá eu buscar minha bola fora de cena eu vou realizando o exercício aqui já professora Carol vai lá e agora passou do lado quase enquanto o professor André busca a bola fora de cena eu vou realizando meu exercício aqui né professor André a gente se reveza e aí então meu! Nossa, Carol! Consegui fazer a bola dentro da bacia. Viu? Muito bem, nós treinamos bastante, hein, professora? Isso aí, professora Carol. Nós treinamos bastante. Então, agora, para a gente dar a sequência, né, a intenção é a gente estar utilizando a bacia, de qualquer forma, né, com o objetivo de acertar dentro da bacia. A única coisa é que a gente vai ficar um pouco mais perto da bacia, porque agora a intenção é o contrário, é a gente fazer... Deixa eu passar para cá, professora Carol, para eles poderem ver a bacia. A gente fazer assim, professora André, dar um toque, um toque, deixa aqui cá e acerta na bacia. Ah, ok. Tá? Que daí a gente não vai mais vir controlando a bola. Eu vou ficar mais próximo aqui um pouco da bacia, né, e daí a intenção é dou um toque, deixa aqui cá e acerto na bacia. Ó, quase acertou, viu? Sua vez, professora André. Então, aqui eu vou fazer um toque, clica e tenta acertar. Um, e a bacia. Isso mesmo. Vamos mais uma vez. Nossa, joguei até errado. Jogou lá na frente. E a minha bola saiu de cena para variar. Então, um toque, deixa aqui cá e... Olha, quase, professora André. Última vez, então. Quase. Então, um toque, deixa aqui... Opa, veio para cima de mim. Vou fazer de novo, pessoal. Vai lá, professora André. Estou aqui. Quase. Quase. Muito bem. Agora, a intenção é a gente rebater duas vezes para tentar acertar a bacia, professora André. Tá, então é uma, duas, quica e rebate para a bacia. Isso. Vamos lá. Então, uma, duas, quica e rebate lá para a bacia. Pode ser mais de perto, professora André, que daí fica mais fácil para você acertar. É, eu estava mais bom e já ficou mais difícil. Vem fazer de novo aqui a sua vez, que não valeu aquela vez que você fez. Eu vou aqui na nossa marcação aqui, professora Carol. Então, um, dois, quica e rebate. Deixa aqui cá e tenta acertar. Ó! Nossa, até girou a nossa bacia, professora André. Você conseguiu fazer um 360 graus com a nossa bacia. Então, ó, então, um, dois, deixa aqui cá e acerta na bacia. Ush! Foi quase. Vamos lá, de novo, então. Um, dois, quicou, batu e quase na bacia. Eu já fiquei aqui fora descendo para pegar a bola do professor André, se fosse lá, professor André. Eu vim para cá, você pode fazer outro exercício. Um, dois, e acerta na bacia. Quase. Vamos lá. A última vez esse, professora André. Um, dois, quicou, batu e quase. Quase. Agora, deixa eu fazer a minha última vez assim. Um, dois, deixa aqui cá e acerta na bacia. Ih, professor André, só conseguimos acertar aquela vez, hein? Tá vendo só, professora Carol. Agora, nós vamos fazer mais um exercício com a bacia, professor André, que é deixar, fazer três toques com a bola. Três, quica e... E bate na bacia. Então, vamos lá. Vai lá. Um, dois, três, quica e bate. Controla a bola três vezes, deixa aqui cá e acerta na bacia. Um, dois, três, deixa aqui cá e acerta. Ui, quase, hein? Fiquei aqui esperando para eu alcançar a bola, professora Carol. Vai lá, sua vez. Vamos lá. Um, dois, três, quicou. Tenta acertar na bacia. Quase, hein? Quase. Um, dois, três, deixa aqui cá e acerta na bacia. Passou perto também. Agora é a sua última vez, professor André. Vamos lá. Um, dois, três, quicou. Ah, quase. Quase. Minha última vez agora. Um, dois, três, deixa aqui cá e acerta a bacia. Boa, professora Carol. Aí sim. A última vez eu consegui, hein? Deixei até a bola dentro da bacia. Muito bem, professora Carol. Muito bem. Agora vamos deixar a nossa bacia aqui no cantinho, professor André. Vamos lá. Agora a gente vai realizar alguns exercícios em dupla, eu e o professor André. Então a gente vai utilizar uma bola só. Qual que você quer, professor André? Da estrela ou essa aqui de risquinho? Vou deixar essa aqui já lá pro lado. Vamos utilizar essa aqui então, de risquinho. Então eu convido, a gente pede pra vocês convidarem alguém aí, né? Pra realizarem essas atividades com vocês. Que a gente também precisa fazer algumas atividades práticas que sejam em dupla, né, professor André? Pra gente poder realizar aí os movimentos da modalidade. Então a nossa intenção agora é a seguinte, a gente vai jogar um pro outro, né? Tentando rebater, primeiro com o braço direito só, deixando a bola ficar uma vez, professor André. Ok. Certo? Então vamos ficar assim pra ter mais espaço? Vamos lá. Ó, então o professor André deixa aqui cá e rebate com a mão direita. Deixa aqui cá e rebate com a mão direita. Ó, tá muito bem, professora Carol. Estamos conseguindo, né, professor André? Agora vamos tentar fazer com a esquerda? Opa, eu ia segurar e bati a mão direita. Vamos tentar fazer com a esquerda? Vamos tentar com a esquerda agora. Então o mesmo exercício, só que com a esquerda agora, né? Quem tava fazendo com a esquerda, né, faz agora com a direita, ok? Isso mesmo, vai lá. Vai lá. Então, porra. Lembrando sempre, né, como a gente falou no início da aula, da importância de estar fazendo com os dois lados, independente do lado dominante, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Tem que estar sempre praticando tanto com o braço esquerdo quanto com o braço direito. Agora, professor André, vamos mudar um pouquinho aí o exercício. Agora eu vou fazer assim, eu lanço a bola e você só vai rebater. Tá. Só que eu não vou te contar pra onde eu vou lançar, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E eu posso escolher se eu quero rebater direto ou deixar a bola quicar, ou a gente faz primeiro direto e depois quica. Vamos fazer primeiro direto e depois a gente faz quicando. Melhor, né? Então, vamos ficar mais próximo um pouquinho pra gente fazer direto. Isso. Então vai lá, preparado, professor André? Preparado. E vocês aí, preparados? Então vamos lá. A esquerda já ficou mais... Tá mais difícil, né, professor André? Mas tô... Tô indo no... Opa! Eu tô sendo rápida, professor André. Agora é deixando quicar, professor André. Vai lá. Quicar. Deixando quicar e rebatendo. Deixando quicar uma vez e rebatendo, certo? Certo? Ó, professor André já tá ficando craque no Puyobol já. Agora é sua vez de jogar pra mim, professor André. Vamos lá. Acho que é melhor a gente trocar de lugar, professor André, que a gente consegue visualizar melhor isso mesmo. Visualizarem aí, ok? Então primeiro direto, sem deixar a bola quicar e depois quicando. Vamos lá. Vamos lá. E aí, agora vamos quicando. Agora é quicando. Mais um espacinho aqui. Seja o vim mais pra trás, um pouquinho. Ficou. Deixa ficar aqui. E faz a batida. Muito bem, professor André. Você também tá craque já no Puyobol. Ele treinou em casa, né, professor André? Treinou em casa antes de... Muito bem, professor André. Agora vamos mudar um pouquinho assim, professor André. Eu vou ficar aqui, posso começar? E daí você lança a bola. Então quem lança a bola, eu que vou receber a bola, vou ficar de costas pra você, professor André. Então eu vou ficar de costas pra você e você vai falar, você vai dizer pra mim já. Ok. Quando você me falar já, eu viro e eu não vou saber qual é o lado que você vai jogar, certo? Então pra esse exercício, pra essa atividade, tem que estar bem atento, bem ligado, sempre de olho na bola, né? Quando falar já, ela vai virar e vou lançar. Aí ela já vira olhando pra onde vai a bola pra poder realizar a rebatida. Isso mesmo. Isso mesmo. A senhora Carol tá preparada? Tô sim. Então foi. Ok. Foi. 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 Última vez, professor André. Foi. Daí é a sua vez. Agora vamos trocar de lugar? Vamos trocar de lugar. Então agora, da mesma forma... De costas pra vocês. Da mesma forma que eu fiz, o professor André vai fazer. Ele vai ficar de costas. Quando eu falar foi, ele vira e eu vou lançar a bola. Preparado, professor André? Preparado. Foi. 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 O professor André já tá até tendo a estratégia de girar para os dois lados. Olha só que interessante. Vai lá. Foi, professor André. Mais uma vez. Foi. Foi. A última. Foi. Muito bem. Então vocês vejam que são estratégias do Punho Ball que a gente tá fazendo pra ter mais atenção e mais agilidade também, né, professor André? Isso aí. Pra você estar sempre ligado aí. Tem que estar sempre de olho na bola, como a gente já comentou pra vocês. Isso. Porque vocês podem ver que o jogo de Punho Ball é um jogo bastante dinâmico, né? Apesar do campo ser muito grande, conforme vocês viram, né? Vocês viram até no vídeo também que a gente passou. Mas vocês viram que ele é um jogo bem rápido, né? Bem dinâmico. A bola passa pra um lado do campo bem rápido, né, professor? Bem rapidinho, né? Então tem que estar sempre ligado, sempre atento. Isso. Agora a intenção, professor André, é a gente tá fazendo esse mesmo exercício, só que em vez de a gente tá de costas, quem lança a bola, quem vai receber a bola, vai ficar de joelho. Ah, legal. Porque como eles viram lá também, tem momentos que vai pegar a bola mais lá quase no chão, né? Então tem que estar sempre ligado, sempre esperto, sabendo como que vai realizar o movimento. Então eu vou ficar lá. Então a intenção é rebater a bola, deixando ela quicar de joelho e quem vai jogar também vai ter que ter essa noção de como vai jogar, né, professor André? Da distância, do tempo de bola, tudo isso, certo? Então eu vou jogar e o professor André vai rebater, certo? Vai lá. Vai lá. Mais uma, professor André. Agora eu vou lançar um desafio mais difícil pra você, professor. Ai, ai, ai. Agora você vai ter que, quando eu jogar a bola, você vai ter que levantar e receber a bola em pé. Pode deixar ela quicar no chão. Sim, uma vez só, certo? Então vocês vejam, o objetivo de receber a bola de joelho é justamente tentar receber a bola mais baixo, né? E agora é um outro objetivo que tem que ter a agilidade de levantar pra receber a bola no alto, certo? Vamos lá. Tem que ser mais rápido, né, professor André? Vai lá. Ah, muito bem. Professor André tá craque. Mais uma vez. Pra finalizar, professor André. A última. Olha, muito bem. E esse exercício, professor André, não vai nem dar tempo de eu fazer. Eu confesso pra você que eu gostaria, sabe? Mas... Ah, é, professora Carol. É, eu vou deixar de eu fazer esse exercício pra gente poder passar pra vocês o tarefa e o desafio de casa, professor André. Ah, isso mesmo, professora Carol. Senão não vai dar tempo de passar o desafio pra eles, né? Isso, senão não vai dar tempo de passar o desafio pra vocês. Então agora, a gente deixa pra vocês aí, como tarefa de casa e como dois desafios, vocês rebaterem a bola dez vezes com um braço, né? Sem deixar ela cair no chão e depois rebater dando um kick entre as rebatidas, professor André. Então só vamos demonstrar pra eles aqui como é que eles vão realizar esse desafio em casa, né? Isso, então a ideia é rebater dez vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, professora Carol. Agora é a sua vez, professor André. Agora você faz o que cano? O que cano, né? Nove, dez. Isso, isso mesmo. Então a intenção é vocês fazerem como tarefa de casa e desafio essa atividade. De vocês fazerem dez vezes a bola sem quicar e ela dando um kick entre cada rebatida, certo? Isso, daí pode fazer o desafio até duas vezes, né, professora Carol? Isso. Então faz uma vez com o braço direito e depois outra vez com o braço esquerdo, ok? Pra como a gente falou, trabalhar os dois lados sempre, né? Trabalhando a lateralidade, ok? Isso. Então faz o desafio aí na casa de vocês, realizando uma vez com o braço direito ou dez vezes sem deixar a bola cair no chão e sem quicar. Depois dez vezes com o braço direito, quicando uma vez no chão em cada rebatida. Depois dez vezes sem deixar quicar com o braço esquerdo e dez vezes deixando a bola quicar uma vez no chão antes de fazer a próxima rebatida, ok? Isso mesmo. E lembrando que sempre, né, com o braço esticado, né, professora André? A mão fechada, o braço esticado e a bola deve bater no punho ou no antebraço, certo? Isso mesmo, ok? Daí ela consegue direcionar melhor a bola, né? Então essa que é a intenção do punho ou bol, né? Pra daí vocês terem o direcionamento da bola e o controle da bola. Também vocês podem fazer esse desafio, além da bola de plástico, fazerem também com a bolinha de tênis que a gente usou na aula passada, né, professora André? Isso, também pode ver, pode realizar com os dois materiais pra vocês verem a diferença que dá em fazer com a bolinha de tênis e fazer com a bola de plástico, ok? Isso mesmo. Tem as duas experiências, né? Vai, como a gente falou, com o braço direito, depois com o braço esquerdo, ok? Isso mesmo. E daí a gente vai dando continuidade aí nas próximas aulas, a gente ainda vai estar falando sobre o punho ou bol, né, professora André? Isso. E a gente vai aí ter alguns outros exercícios aí pra vocês aprenderem melhor aí o controle do movimento específico do punho ou bol e quanto a isso a gente vai, a gente espera que vocês tenham gostado aí da modalidade, que querendo ou não é uma modalidade nova, né, professora André? Isso. Apesar de ser uma modalidade que tem bastante títulos, que a gente vai contar pra vocês mais pra frente, mas ela é uma modalidade nova de certa forma, né, e que poucos conhecem. Então, a gente convida vocês a acompanhar as nossas próximas aulas da modalidade de punho ou bol. Tchau, tchau! 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 Obrigado.